Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite nesta quarta-feira, 8 de novembro, mais um dia ao qual o Senhor nos concedeu e abençoou a obra das nossas mãos. E esta noite nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, meditar na Sua Palavra e fazer a nossa oração. Romanos 15, versículo 4 Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Glória a Deus! Aqui está se referindo, neste momento, se referia ao Velho Testamento, mas hoje nós temos o Velho e o Novo Testamento. Tudo aqui foi escrito para o nosso ensino. Então, através da Bíblia, nós encontramos a consolação, nós encontramos a esperança, nós encontramos aquela paciência através dos exemplos dos servos de Deus, que confiaram em Deus e foram abençoados. Então, busque sempre a Palavra de Deus e nela você vai encontrar sempre subsídio para fortalecer a tua fé e avançar em vitória. E você fará parte dos abençoados, porque você segue as pisadas da fé daqueles que creram e venceram. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nesta noite. Pai, obrigado por mais o dia ao qual o Senhor nos concedeu, abençoando a obra das nossas mãos. Pai, abençoa esta noite. Temos uma noite abençoada em tua presença, com teu amor e graça. E que tenhamos uma quinta-feira vitoriosa, pois o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, eu orei e amém. Jesus te ama. Até uma ótima noite e esteja sempre lendo a Palavra, seguindo os exemplos dos que creram. e você também será mais que vencedor. Jesus te ama. A paz!